Nós costumamos reunir-nos há mais ou menos 15 em 15 dias e provemos algum gesto de solidariedade, fazemos algumas coisas na nossa paróquia. Por isso é que somos pequenos missionários, porque não vamos em missão fora, mas é mesmo dentro da nossa paróquia. E então, normalmente todos os anos costumamos vir aqui porque é um gesto de solidariedade, com pessoas que precisam da nossa ajuda e o objetivo mesmo do grupo é ajudar pessoas. Estamos voltados, o nosso lema é mesmo que crianças ajudam crianças, mas como o grupo agora está um bocadinho alargado, somos também um bocadinho jovens, então tentamos ajudar o máximo de pessoas possível, dentro das coisas da paróquia, mas é isso. O vosso grupo tem quantas pessoas, mais ou menos? Nós agora somos mais ou menos 20 pessoas e o grupo vai de jovens a crianças, isso é um grupo transversal. Vocês participam sempre nestes exercícios? É a terceira vez que fazem? Vocês participaram desde a primeira vez? Não, nós participamos este é o segundo ano. No primeiro ano ainda não tínhamos conhecimento, pronto. Também ainda alguns eram pequeninos para participar e assim, como agora somos todos maiorzinhos. Qual é a importância deste tipo de iniciativas? É muito importante porque no fundo estamos sempre a mostrar o nosso grupo, não é? Porque nós temos as nossas camisolas e assim, e também porque estamos a ajudar pessoas. O essencial é mesmo a ajuda, é mesmo nós criarmos número, porque cada pessoa dá um valor para o IPO e é mesmo, nós damos o nosso testemunho às crianças, principalmente porque as crianças são os jovens do futuro e então, para lá, e para assim. Também é a importância de estarmos todos juntos em convívio, porque realmente o grupo que é grupo tem que estar junto. E acho que estas iniciativas são boas por isso, porque as pessoas precisam estar juntas e estas caminhadas são boas. Estou para comercio em dia. 550, ainda não sabe dizer-me a valor dessa receita que vai ser doada para o IPO. O nosso escritório vai dar 1.100 euros. Depois a Fundação AGEAS vai dar 1 euro para cada pessoa, portanto 550 euros mais. E o valor que está na caixinha, que foram donativos das pessoas, esses já vamos contar daqui a pouco, mais logo visitamos no Facebook. Depois se quiser vem consultar, está bem? Ok, diga-me porquê que decidiu fazer esta iniciativa, onde é que surgiu a ideia? Assim, nós já fazemos, já é o terceiro ano e é sempre solidário. A questão é que nós também temos que pensar um bocadinho nos outros. Nós estamos a trabalhar e se conseguimos crescer, então temos que partilhar um bocadinho dessas alegrias, dessas coisas boas que nos vão acontecendo com os outros. Escolhemos o IPO porque infelizmente, ou felizmente, eu não sei, é sempre um lugar onde por lá tenho que passar a grande parte das pessoas que nós conhecemos, que já tiveram cancro, ou têm, ou estão a lutar contra o cancro, não é? E é sempre um dinheiro que eu acho que é bem empresto. Então, por isso, é que escolhemos o IPO. Também está a celebrar o seu 17º aniversário. Tem sido uma luta, tem sido várias conquistas, mas um trabalho árduo, tem sido 17 anos de trabalho em que estamos a crescer e queremos continuar a crescer. Nós comecei sozinha, depois uma menina, duas meninas, agora já somos quatro e queremos continuar a crescer e a servir bem os nossos clientes, acima a tudo. Esta é a iniciativa, acho que são importantes para a população, em geral, também, para as pessoas que sabem, como é que está a ajudar? É sim, eu creio que todo o dinheiro para o IPO é sempre pouco, não é? Pode parecer muito quando tomarmos o valor. No ano passado juntamos cerca de 1.800 euros, este ano acredito que vai ser mais. Pode parecer muito, mas para eles vai ser sempre pouco. Para nós o evento é sempre bom, acabamos com o valor, trazemos publicidade com isto, não é? O nosso escritório, tentamos chegar mais longe, mas festejamos o nosso aniversário e as nossas conquistas com os nossos clientes e com os amigos, que isso é sempre bom. Uma mensagem que eu quero deixar aqui às pessoas que participaram. Muito obrigada, já agradeci, eu não paro de agradecer. Muito obrigada a todos pelos que vieram, os que queriam vir e infelizmente por algum motivo não conseguiram, mas para o ano estaremos aqui para festejar a maioridade, se nós quiseres. Sei que também tem aqui bolo para oferecer, certo? Certo, para festejarmos o aniversário, tinha que ser com bolo e champanhe.